Para fazer exercício no calor da tarde de sexta-feira, top e aguinha gelada. E aí imagina falar para a Grazi que na semana que vem vai fazer frio em Goiânia. O clima está mudado, então não dá muito para saber. Parece um tanto estranho falar de 10, 12 graus para o sudoeste do estado, 14 graus para Goiânia. Afinal, o calorão está tanto que até para trabalhar a gente acaba priorizando roupas sem manga. Mas apesar dos dias ensolarados, de acordo com a meteorologia, o frio vai chegar sim no comecinho de novembro, logo depois da chuva. As temperaturas estarão elevadas ainda, mas sim, teremos chuvas em praticamente todo o estado de Goiás. Ela vai subir essa frente fria, vai se formar um belo de um corredor de umidade, então sim, trazendo chuvas volumosas. Na sequência dela, logo já vem a massa de ar polar. Essa sim vai trazer uma redução nas temperaturas, especialmente na parte centro-sul do estado. Tudo causado pelo Laninha, um fenômeno natural caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Em resumo, que bagunça as características das estações do ano. E é por isso que não é muito difícil encontrarmos prevenidos pelas ruas. Águinha gelada para afastar o calor, mas se o clima virar, o agasalho está no ombro. É um tempo com uma definição peculiar. Ficar frio mais para novembro, mais para frente, fazer um frio legal, frio bom.